Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, antes de mais nada desse likezinho do vídeo, não gosto de nada, é de graça, e estamos aqui de novo com o Valheim, hoje vamos matar o nosso primeiro boss, gente, bom, a primeira coisa que tem que fazer, antes de matar o primeiro boss, eu vou começar a fazer o seguinte, um detalhe, vou apertar aqui o tab, vendo que tem aqui, isso aqui, é habilidades, o que acontece, tudo que você vai correr, desarmar, pular, tudo que você faz no jogo, essa ação sua, tudo vai aumentando a barrinha, então assim, é bom você vai acompanhando essa minha barra aqui, eu tenho o meu correr, está com 55 pontos, porque, eu não estou fazendo com muita pressa o jogo, estou curtindo o jogo, fazendo na manha, e upando muitas coisas assim, upando assim, minerando, pescando, e aí vai, o que eu fiz aqui, gente, para matar esse boss, ele tem que ter duas coisas em mente, ele vai soltar uns raios, ele é tipo um servo, grande, o que eu preciso fazer, eu percebi que eu vou usar o arco, é mais fácil, só que é o seguinte, o arco, o que eu fiz, eu tenho esse arco aqui, com esse tiro, um tiro normal, beleza, um tiro normal, só que eu fiz flecha de fogo agora também, como eu faço essa flecha de fogo, para criar essa flecha de fogo, daqui a pouco eu vou mostrar no inventário lá, no finalzinho, como eu te queria essa flecha de fogo, ela vai usar resina, vai usar madeira, vai usar essa resina, vai usar madeira que eu tenho aqui, e vai usar pena, a pena você vai encontrar andando pelo mato aí, os animais deixam, ok? Como eu faço para ativar? Eu clico aqui no botão direito do mouse, tá vendo que eu cliquei aqui, se eu clicar aqui no botão direito do mouse, eu uso a flecha normal, e se eu usar essa aqui, eu uso a flecha de fogo, olha lá, ó, flecha, ó, essa flecha queima o que, o que que é, que ela para o perfury, beleza? Se eu apertar aqui agora, ó, que dá um tiro, ó, beleza? É de fogo lá, e foi queimando, tá? Se você vir aqui, ó, vai estar queimando, ó, um pouquinho, já tem um tempinho queimando, tá? Tá por aí, ó, tava aí, beleza? Bom, o que que eu fiz também para ficar forte, gente, ó, e eu fiz o vídeo, lembra que eu fiz o vídeo do troll? Então eu estou usando toda a pele do troll como, como elmo, elmo, como calça, também como túnica e sob capa, tá? E aqui minha madura está com 19, beleza? O que a gente vai fazer? Para invocar ele, tá vendo esse símbolo aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui são aqui, ó, ó lá, troféu do servo, Você vai caçando os servos, né, eu fiz um vídeo anterior sobre isso, e alguns deles dropam esse troféu, e você vai usar isso como oferenda pra cá, tá? Pra saber onde você vai fazer, é o seguinte, eu vou apertar o M aqui, ó, tá vendo, ó, esse símbolo aqui, tá vendo, ó, Eike Tree, tá? Aonde que você vai fazer? Todo lugar que você estiver andando no mapa e você encontra algum totem vermelho, você tem que parar pra ler, tá? E ele marca pra você aonde está esse primeiro inimigo, esse é o nosso primeiro boss, tá? Depois que eu matar ele aqui, eu vou vir aqui pra ativar a magia dele, presta atenção no vídeo, tá? Eu vou usar a magia dele também, tá? Beleza, então a gente vai fazer o quê? Vou aqui nessa mesa aqui, ó, ó lá, altar místico, oferecer item, tá vendo, ó? Quando você estiver andando na floresta, gente, e encontrar isso daqui, essas pedras aqui, sempre leia ela, tá, gente? Sempre leia essas pedras, tá? É ela que vai fazer você ter os pontos e localizar aonde estão os inimigos, o boss, na verdade, também, tá? Vou clicar aqui, ó, ó, lá, oferecer, vamos lá, tá aqui, oferecer o E, cadê o E? Ah, tá, seguinte, ó, tá vendo, ó, altar místico, oferecer item, então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou tirar rapidinho isso aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, no meu 6, tá vendo? No meu 6 é a oferenda, vou vir aqui, ó, e vou apertar o 6 uma vez, beleza, vai chamar ele agora, ó, rapaz, tá ali, ó, tá? Tá, tô com o meu ato na mão, e aqui, como eu tô com essa roupa do... Cadê? Cadê ele, cadê? Tá ali, ó, veio, tá vendo, ó lá, é ele que tem que matar, tá? É ele, rapaz, corre, corre, e esse é o outro raio dele, tá vendo, ó, a flechada dele, vamos lá, só fica, usa as pedras como referência pra você defender, ó, tá? Como eu tô usando a roupa do troll, eu acabo tendo muita, muita armadura, opa, correndo aqui, ó, vai lá, marca, e... Pegou, tá vendo? Ó, o raio dele, ó, acaba não me dando muito dano, porque eu tô com armadura, né? Só que assim, se ele me dar uma chifrada, dói, ó lá, e o bom que essa flecha de fogo, ela vai fazendo o que, ó, pegou, mais de leve. Aí, teve um inimigo pra me pernudar, é sério que tá vindo outro, vindo, 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 vou ter que sentar isso aqui nesse cara aqui, ó, pronto, eu usei a flecha pra matar aquela... Aquela peste que anoiteceu, né, sei lá que anoiteceu... Olha! Olha lá, olha que bacana, né? Ó! Ai! Só não tô somente dando dano, porque eu tô usando... A pele do troll. O que é isso? Tem que expressar comida também, eu vou usar o oito aqui, uma framboesa. Opa! Ai! Maldito! Viu, é, pra, pra, pra esse tipo de nível que eu tô aqui, ó, eu tô muito forte, porque... A armadura do troll me deixa bem forte, ó. Eita! Fogadeira! E é bonito isso aí, ó! Olha isso! Mais um! Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer! Morrer! Bom, gente, prestem atenção agora no que vai acontecer, ó. Ó que legal! Morreu! O que que ele vai dropar aqui, ó? Ó! Ó meu inventário, tá? Beleza? Vamos lá! Troféu! Tá vendo, ó? A cabeça dele virou seu troféu! Beleza? E também, isso aqui, esse item aqui, ó! Que eu peguei aqui, ó! Isso aqui, ó! Ele vai fazer uma picareta! Beleza? Tá? Ó! Já foi tudo que tinha pra pegar! Tá? Se eu quiser chamar ele de novo, mesma coisa! Eu pego isso aqui, ó! E eu faço ferenda do troféu! Tá vendo? Agora, vamos pro seguinte! Vou, vou, vou... Num local que vocês vão gostar de ver, ó! Seguinte, gente, ó! Vou descer! Presta bem atenção agora! Eu vou apertar aqui, ó! O Tab! Oh! Desculpa! Eu vou tirar minha webcam pra vocês verem! Um minutinho! O que tem aqui, ó! Ó lá! Ake-3! Pronto! Tá vendo isso aqui, ó! Pronto! E isso aqui, nada mais é! Como eu matei ele, eu vou usar essa magia dele, ó! Vou apertar o F, ó! Ó lá! Você ativa o poder de Ake-3! Isso aí! Beleza? O que acontece? Agora eu vou clicar aqui, ó! Vamos ver o que isso aqui dá! No Tab! Pera aí! Pera aí! Aqui no Tab! Deixa eu pegar aqui a magia! Ok! Ake-3! Sua habilidade! Tá vendo? Ó lá! Sua habilidade de correr, pular, aumentou! Use o seu vigor! Ó! Eu vou gastar menos 60% e uso o vigor! Correr! Eu gasto menos 60%, tá vendo? Poder dos Guardiões! Selecionado! Sua habilidade de correr e pular, aumentou! Tá vendo? Furtividade! Que esse aqui é do meu Troll! Tá? Que é a minha roupa! Torna-se mais furtivo! Beleza? Porque eu tô usando a roupa do Troll! E tô usando o poder do cara que eu matei aqui! Do Boss! Beleza! Agora eu vou fazer o Ferenda! Que é onde você vai ativar isso aqui! Vou mostrar onde você vai ativar! Vai ser aqui ó! Tá vendo aqui? Esse ponto aqui? Onde a gente nasce naquela rua? A gente vai voltar lá, tá? Como é que você vai voltar de dia? Vamos lá voltar rapidinho! Eu vou te mostrar onde você vai fazer lá! Agora o que acontece? Minha base de Samina vai durar muito mais tempo! Muito mais do que o normal! Porque eu uso o poder dele, entendeu? Então cada Boss! Cada Boss! O que vai acontecer? A gente vai poder usar o poder dele, gente! Vai! Enquanto eu tô indo lá! Correndo aqui! Vou descansar um pouquinho aqui pra poder ativar! Enquanto eu tô indo lá! Deixa o like no vídeo, gente! Deixa o likezinho no vídeo! Não custa nada, né? Valor, gente! Bom, eu vou correr aqui! E deixa o recado do nosso! Eu tô me tendo pra você! Vamo lá! Deixa o like! Deixa o like! Não custa nada! É de graça! Mas se você deixar deslike! Eu vou aí te ver! Uhuuu! Vou até aquele ponto mostrar o que vocês vão ter que fazer! Fica até o final do vídeo! Lembrando, gente! Eu peguei o troll lá! Matei ele algumas vezes! Então eu tô com a roupa do troll, né? Isso me deixa... Além de deixar furtivo! O que que acontece com essa furtividade, né? Você... Você acaba... Sendo não percebido pelos inimigos, entendeu? Assim, alguns inimigos, né? Tipo... O porquinho nem vê as vezes quando eu tô chegando! E se você estiver andando a favor do vento... Eles vão sentir o seu cheiro! Se você estiver contra o vento... Ó! Vou botar esse gentil também aqui! Esse aqui é bom pra poder... Opa! Vou pegar o rabo dele aqui! Deixa eu cair o rabo! Vamo ver! É bom que você vai descansar um pouquinho aqui! Eu quero vim tentar aqui! Cadê? Até aqui eu tenho que ir! Vamo lá! Ele tá correndo bastante! Então assim, o que eu tô fazendo? Corre! Pula! Defende! Tudo que você fizer no jogo vai tá afetando você, tá? E vai aumentando as suas habilidades! Vou pegar mais um trouxinho aqui no caminho! Fazer uma linha reta aqui! Eu quero mostrar pra vocês... O que eu quero mostrar pra vocês? Eu quase não me viu! Posso arremessar também, se eu quiser! Ah! Errei! Ah! Vai! Vai pra trás! Você viu que ele quase não me viu, né? O jogo assim... Pra quem tá começando a jogar... O... Valheim? Valheim, né? Valheim! Você percebe assim... Ele tem um gráfico mais simples! Mas não se engane, viu? O jogo tem uma... Opa! Tem aqui uma... Vou aproveitar pra pegar os... O jogo tem uma... Ele tem uma... Uma... Opa! Cadê? O jogo meta daqui! A parte da física funciona muito bem! Sabe assim? O pular, o correr... O que eu faria aqui? Não precisa pegar os rabinhos nesses bichos! Isso aqui faz parte da minha dieta, né? Deixa eu matar esse aqui... Cadê? Vamos lá! Enquanto eles estão dando danos... Vem fazer isso aqui, tá? Agora não tá? O rabinho dele pegou... Aperta o aim aqui... Olha! Eu tô perto, tá vendo? Vamos lá! Só que tem essa linha reta aqui, ó! Cadê? Tá só reto! Travessar aqui, ó! E você vê que eu estou usando o poder dele e dura bom tempo! Dura 20 minutos! Vai ser bacana! É bem... Olha! Imagina! Imagina os outros bosses! Quem foi o primeiro? Confesso que eu tô bem forte pra matar ele, tá? Então esse negócio que eu fiquei fazendo antes... Cavando... Pulando... Correndo... Deixou eu fazer um personagem mais forte, né? Mas... Tem muita coisa nesse show aqui! Muita, muita coisa! Morango? Não! Cocumelo! Tem uns cocumelinhos aqui! Tocum! Tá bom! Beleza! Como eu já fiz... Eu já ativei a magia... Eu não vou poder fazer de novo, né? Mas aqui, ó! Olha que interessante, ó! Ó! Chegamos aqui, ó! Olha só! Olha que bacana que coisa aqui, ó! Tá vendo? O que aconteceu? Esse foi o primeiro boss! Você vai vir aqui, gente! Vai fazer... Qual oferenda? Isso aqui, ó! Tá vendo? Troféu de... Ei... Tier! Tá? Você vai ofender... Oferenda dele! Então o que vai acontecer? A partir do que você fez a oferenda, aí você vai poder usar essa magia, tá? Eu não sei com... Funcionaria com os outros bosses, tá? Porque tem mais aqui, ó! Tem mais um... Dois... Três... Quatro? São cinco bosses? Aparentemente são cinco, né? Aparentemente! Tá? Bom! Deixa o likezinho no vídeo! Esse aqui foi mais um vídeo de Valheim, tá? E aí foi como... Mataram esse boss e conseguir também a magia dele! Falou, gente? Então deixa o likezinho no vídeo aí! Até mais e valeu! Deixa o like no vídeo! Valeu pessoal! Até mais! Tchau! E... Descrição da like! Tchau!